Vamos falar de futebol agora? Saiu a primeira rodada do Sergipão 2018. A bola vai rolar no dia 13 de janeiro e o jogo de abertura vai ser confiança e Olímpico de Itabaianinha no Batistão aqui em Aracaju mesmo. No domingo, dia 14 de janeiro, vão ser três jogos. Se liga, o Sergipe estreia contra o Frei Paulistano em Frei Paulo. O Socorrense joga em casa contra o Lagarto e o Amadense recebe o Boca Júnior em Tobias Barreto. Já na segunda-feira, o Itabaiana joga contra o Dorense em local ainda a ser definido porque o Tricolor da Serra perdeu o mando de campo de duas partidas e provavelmente joga no Batistão. A gente fica de olho e informa tudo para vocês, é claro. Vocês sabem, né? Vai ter cobertura exclusivaça aqui da TV Atalaia. Gente, vou encerrando o programa de hoje. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência mais um dia. Aquele beijo enorme para todos os telespectadores, sobretudo para o Rogiclasse junto com a família Milidora e a Emily, a Isadora, a Patrícia. Um beijo para todos vocês e até amanhã. É feriado, mas estou aqui, viu? Fui!